Olha só que susto, hein? Gisele Thier sofreu uma queda e ficou desesperada na reta final da gravidez. A atriz usou a rede social para contar que levou uma queda. Gisele relatou um momento de angústia que durou segundos na tentativa de proteger a barriga. Ela escreveu que se desesperou ao pensar no estrago que poderia acontecer. Mas além do susto, ela teve apenas os dois joelhos ralados. Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert finalmente mostraram o rostinho da filha caçula. Fernanda Lima foi a primeira a postar. As imagens revelam momentos íntimos da família. A publicação marca os três meses de vida da menina. Fernanda explicou que a pequena galeria de fotos era para matar a curiosidade dos seguidores, que tanto pediam para conhecer a carinha de Maria Manoela. Que linda, né? Uma família maravilhosa e todos ali cuidando. É a pequenininha ali, é o centro das atenções, coisa mais fofa. E a filha de Thaís Fessosa e Michel Teló, ela deixou a própria mãe desconcertada com tanta fofura. Thaís Fessosa mostrou aos seguidores como Melinda gosta de se sentar. A atriz escreveu que não tem maturidade para ver a filha de pernas cruzadas como uma mocinha. Os fãs da família amam acompanhar cada fase da menina de três anos e do irmão dela de dois. Família linda, né? E parece que uma cidade dos Estados Unidos é o novo point dos famosos brasileiros. Desta vez, foi o local de encontro de duas famílias amigas. Nos últimos dias, as cantoras Anitta Ilesha e a atriz Juliana Paz compartilharam com os fãs a diversão nas montanhas nevadas de Aspen. Agora foi a vez de uma nova turma. Os apresentadores Patrícia Abravanel e Márcio Garcia juntaram as famílias na estação de esqui, no estado do Colorado. E os hematomas no rosto de Maraísa, resultado de uma cirurgia no nariz, eles estão bem resistentes. É tanto que a cantora resolveu reclamar dos roxos na internet. As irmãs Maiar e Maraísa passaram por cirurgias plásticas há cerca de um mês. Mas Maraísa está ainda incomodada com a recuperação da rinoplastia. Ela comparou as marcas escuras às olheiras de Jorge, da dupla com Matheus. Os fãs do sertanejo não gostaram muito do comentário, mas foi uma brincadeira entre amigos. Há um ano, eles até lançaram um sucesso juntos. E um grupo que está já há 40 anos na estrada surpreendeu o público com um anúncio inusitado. Não tem quem nunca tenha ouvido ou dançado ao som do Roupa Nova. A banda se formou em 1980, vendeu mais de 20 milhões de discos e tem mais de 50 músicas nas listas de sucesso. Para celebrar os 40 anos, eles decidiram mudar o nome. A partir de agora, eles são Roupa Sempre Nova, como anunciaram nas redes sociais. Os fãs desconfiam que se trata de uma jogada de marketing, mas mesmo assim, aprovaram a mudança. Será que há alguma campanha que vem por aí? Bom, mas Roupa Nova ou Roupa Sempre Nova, o detalhe é que eles são perfeitos. E isso há muitos anos com a legião de fãs. Parabéns, viu? E agora você vai conhecer detalhes sobre a cantora mais comentada do momento. Uma jovem de 18 anos que desbancou nomes consagrados da música e se tornou um fenômeno. Nos últimos dias, só da Billie Eilish na internet. Você pode não saber de quem se trata, assim de nome, mas com certeza já ouviu uma música dela. Ela se tornou a mais jovem artista a vencer as principais categorias no Grammy. Um feito com apenas 18 anos recém-completados e poucos anos de profissão. Em 2015, ela e o irmão escreveram uma música que começou a repercutir na rede. Dois anos depois, ela já tinha uma canção em uma série adolescente. De lá pra cá, ganhou a atenção da crítica e conquistou recordes como a artista feminina mais jovem ao chegar ao topo no Reino Unido. E a mulher com mais músicas simultâneas na parada americana. Este ano, Billie foi até convidada com o irmão para compor a música tema do próximo filme de 007. A cantora nasceu em uma família de atores de Los Angeles e foi educada em casa. Ela fez fama como cantora e o irmão como produtor musical. Agora, os irmãos se consagraram com prêmios no Grammy deste ano. Ela levou nada mais, nada menos do que 5 das 6 indicações. I'm the bad guy. I'm the bad guy.